Nós temos agora 11 horas e 1 minuto. O Jornal da Rede Alespe conversa agora com a médica Carlei Reckert. Ela é coordenadora do posto de coleta de sangue do Hospital Geral da Cidade de Guarulhos. Ela nos fala sobre a atual situação do banco de sangue do hospital na região. Bom dia, doutora Carlei. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alespe. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Como está a situação do banco de sangue aí na região? Conta para a gente. Bom, nesse momento de pandemia, um dos locais mais afetados em relação à área de saúde são os bancos de sangue. Nós aqui no Hospital Geral de Guarulhos, habitualmente recebíamos em média de 40 a 60 candidatos de adoação de sangue por dia. E nas últimas semanas em que se intensificou a pandemia, nós estamos com uma situação muito crítica. Nós estamos recebendo 10, muitas vezes 4 doadores por dia. E isso faz com que os nossos estoques de sangue caíssem demasiadamente, comprometendo então toda a assistência relacionada à transfusão de sangue. Doutora Carlei, eu queria que a senhora falasse um pouco para a gente sobre os cuidados, o preparo que a pessoa precisa ter então para doar sangue nesse momento de pandemia. Há um medo da população em relação a sair de casa, ir a um ambiente hospitalar. Mas este lugar, ele é preparado para receber as pessoas e não oferece risco, né? Exatamente. Todo o fluxo do doador, ele foi pensado para, obviamente, evitar contato com pacientes que tenham síndromes respiratórias. E no momento da doação, nós estamos sugerindo que seja realizado o agendamento prévio, justamente para evitar aglomerações na sala de espera. Esse agendamento pode ser realizado por telefone e, no momento da doação, a entrevista é individualizada, como sempre foi. E no momento da coleta, propriamente dito, os distanciamentos entre as cadeiras, ele está maior do que o habitual, digamos assim. E todo o cuidado com a higienização, uso de máscaras pelos profissionais de saúde, luvas, higienização das próprias cadeiras com álcool após a saída de um doador, antes da entrada do próximo doador. Então, todos esses cuidados, eles estão sendo tomados nas unidades de saúde. E é importante que o doador, ao se encaminhar para a doação de sangue, também venha com esse pensamento, né? A higienização das mãos, uso de máscaras, o distanciamento social que ele deve ser mantido. Então, tanto o doador quanto a unidade de saúde estão fazendo a sua parte. Doutora, quais os tipos de sangue a senhora mais está precisando aí no banco? Todos. Todos eles. Os sangues negativos são sangues que são muito usados nas emergências. Lembrando que o Hospital Geral de Guarulhos é um pronto-socorro, também de porta aberta. Então, esses atendimentos, eles se mantiveram durante todo esse período. Mas, neste momento, nós estamos precisando de todos os tipos sanguíneos, sem exceção. Todo doador é importante para nós nesse momento. Doutora, e quem pode doar, quem não pode doar e quem já teve a Covid-19 pode doar sangue? Olha, os critérios para doação de sangue, eles se mantêm, né? Então, a pessoa deve estar saudável entre 16 e 69 anos. Lembrando que os menores de idade devem vir acompanhados de pai ou responsável, ou ainda trazer um documento de autorização, vir alimentado, ter descansado seis horas na última noite. E, em relação à Covid, os pacientes que tiveram Covid, eles devem permanecer 30 dias após a melhora dos sintomas para poder realizar a doação de sangue. E aqueles doadores, candidatos à doação, que tiveram contato com pessoas que tiveram Covid, ou casos suspeitos de Covid, devem aguardar 14 dias para realizar a doação de sangue. Muito importante essa orientação, né? Para ficar bem claro aí que as pessoas, não é porque tiveram Covid, vão ficar sem doar mais adiante, né? Tem que esperar esses 14 dias conforme a orientação aí do serviço médico. Muito obrigada, doutora, pela sua participação, pelo seu esclarecimento. Muito obrigado, doutora. Andar Parque Secap, em Guarulhos. O atendimento, então, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 3 horas da tarde. Lembrando, como também disse a porta-voz do Hemocentro de Guarulhos, que há necessidade de agendamento para evitar, então, a aglomeração ali na recepção. Então, é só ligar no 11-3466-1416. 3-4-66-1416. E seja um doador de vida.